Olá, bom dia pra você. A partir de hoje, trabalhadores nascidos em junho já podem sacar o FGTS de até mil reais. No Rio de Janeiro, o Congresso sobre o Mercado Global de Carbono discute fonte de energia renovável e matriz energética limpa para o Brasil. E estamos na Semana Nacional dos Museus. São esperados mais de 2.500 eventos até o fim de semana. Quarta-feira, 18 de maio, o Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Trabalhadores nascidos em junho podem sacar a partir de hoje até mil reais do FGTS Extraordinário. Glauco de Queiroz traz os detalhes ao vivo pra gente. Glauco, bom dia pra você. Bom dia, Natália. Bom dia a todos. Isso mesmo, mais de 3,5 milhões de trabalhadores nascidos em junho recebem hoje o pagamento do FGTS Extraordinário. E tem direito àqueles com saldo disponível em conta ativa ou inativa do fundo. Vão ser creditados 2,6 bilhões nas contas poupança social e digital que podem ser movimentadas pelo aplicativo Caixa Tem. Portanto, não é preciso ir até uma agência para receber, já que o aplicativo permite o pagamento de contas, ainda permite também transferências bancárias, até mesmo compras virtuais, até mesmo movimentação pelo PIX. O saque também pode ser feito nos terminais de autoatendimento da Caixa e em casas lotéricas. O dinheiro fica disponível até o dia 15 de dezembro. E após essa data, o dinheiro, caso não seja movimentado, ele volta para a conta vinculada do FGTS com correção. A liberação dos recursos segue o mês de nascimento. Os próximos a receber serão aí os nascidos em julho. Isso acontece no dia 21 de maio, ou seja, já no próximo sábado. Natália. Obrigada, Glauco, pelas informações. E o governo federal vai disponibilizar 990 milhões de reais nos próximos meses em seguro rural. Só nos três primeiros meses deste ano, as asseguradoras já pagaram cerca de 6 bilhões de reais em indenizações, principalmente por perdas em lavouras de soja e milho na região centro-sul. E foi entregue em Sergipe mais um trecho duplicado da BR-101. Com a estrada renovada, a expectativa é reduzir acidentes e incrementar o turismo na região. Há sete anos, José Vila me transporta cargas no estado de Sergipe. O caminhoneiro conta que já teve muito prejuízo por causa de buracos na estrada. Já aconteceu de quebrar a mola dianteira, a suspensão do caminhão, né? Vários problemas aí aparecem. José Vila me vai ser um dos beneficiados pela duplicação de 40 quilômetros da BR-101, trecho que passa pela cidade sergipanas de Propriá e Capela, no Baixo São Francisco. Com investimento de 203 milhões de reais do governo federal, a obra vai reduzir o número de acidentes e facilitar a ligação para as principais cidades turísticas do Nordeste brasileiro. O presidente Jair Bolsonaro participou da inauguração da obra. Mais do que uma obra entregue hoje aqui, a satisfação de cada vez mais ver o nosso povo se inteirando e conhecendo a política nacional. Uma das mais importantes rodovias brasileiras, a BR-101 Corto Brasil de Norte a Sul, pela costa litorânea, tem quase 4.400 quilômetros e vai do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. A rodovia federal permite a ligação entre portos, grandes centros consumidores e regiões turísticas. Uma outra obra promete melhorar a mobilidade dos motoristas que trafegam pela rodovia. É a conclusão dos acessos à ponte sobre o Rio São Francisco, que liga dois estados do Nordeste. Aqui onde nós estamos, fica a cidade de Propriá, em Sergipe. Já do outro lado da ponte está Porto Real do Colégio, em Alagoas. A gente está com uma ponte agora nova, com mais segurança. Com certeza vai ser muito melhor para os moradores que ficam nesse deslocamento, principalmente para o Propriá, Porto Real do Colégio. Para discutir as oportunidades geradas pelo mercado de carbono, representantes do governo, especialistas, empresas e o setor produtivo participam, a partir de hoje, do Congresso Mercado Global de Carbono, no Rio de Janeiro. E quem está lá é a repórter Cláudia Boiunga. Cláudia, bom dia para você! Bom dia, Natália. Bom dia a todos. O Congresso Mercado Global de Carbono acontece hoje, amanhã, em sexta-feira, aqui no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Esse evento começa daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, e vai debater e apresentar estratégias com foco em sustentabilidade. Serão apresentados cerca de 120 projetos que deram certo na área do mercado de carbono. O evento é realizado pelo Banco do Brasil e pela Petrobras, tem apoio do Ministério do Meio Ambiente e do Banco Central. Hoje, na abertura, falam o presidente do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro, o presidente da Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Mais tarde, tem uma plenária que tem participação do ministro da Economia, Paulo Guedes. Na noite de ontem, no programa de rádio A Voz do Brasil, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, falou sobre o potencial do país no mercado de carbono. Vamos ouvir o que ele disse. As características naturais e econômicas podem gerar crédito de diversos fontes. Você pode tratar esse resíduo orgânico, esse lixo orgânico e gerar crédito. Você pode gerar crédito de proteção florestal, de recuperação e conservação florestal. Você pode gerar crédito de atividades de indústria de baixa emissão, agricultura de baixa emissão. A gente tem possibilidade de geração de crédito com um custo muito menor, às vezes 10% do custo de redução de um crédito em outro país. E por isso o Brasil com certeza irá se evidenciar desse mercado global. E agora nós estamos desenhando aí o mercado regulado nacional. Para ser um país exportador de crédito e para trazer receitas extraordinárias para projetos de baixa emissão de gás de efeito estudo. Você sabia que cerca de 200 mililitros de leite materno podem alimentar até 10 recém-nascidos? E que o total de leite doado representa pouco mais da metade do necessário? Para incentivar esse gesto que pode salvar vidas, o governo lançou a campanha nacional de doação de leite 2022. O Brasil tem a maior rede de coleta, armazenamento e distribuição de leite materno do mundo. São 225 bancos de leite e 217 postos de coleta espalhados por todo o país. Apenas no ano passado foram doados 245 mil litros do produto, beneficiando 237 mil bebês. Mas a quantidade ainda é insuficiente para atender a demanda. Com o tema Doe Leite Materno e Receba a Gratidão de Uma Vida, a campanha quer aumentar a doação neste ano. Nossa campanha anual que sempre fizemos, sempre fazemos, que busca esse ano aumentar em até 5% a quantidade de doações e reforçar todos os nossos toques do Brasil. Para coletar o leite materno é preciso ter alguns cuidados. Primeiro, é preciso higienizar e preparar o frasco. Depois, a mamãe deve colocar uma touca ou um lenço para cobrir os cabelos. Em seguida, deve colocar uma máscara sobre o nariz e a boca. É preciso ainda lavar as mãos e os braços até o cotovelo com água e sabão. E, por fim, lavar as mamas apenas com água. Terminada a coleta, o frasco deve ser armazenado no freezer e a doadora deve entrar em contato com o banco de leite mais próximo ou ligar para o número 136. Segundo o Ministério da Saúde, toda mulher que amamenta pode ser doadora de leite humano. Basta ser saudável e não tomar nenhum medicamento que possa interferir na qualidade do leite. Doar é simples, doar é seguro, doar é amor, doar é vida, doar é esperança. Doe leite materno e receba a gratidão de uma vida. Um acordo firmado entre o Ministério da Educação, os Tribunais de Contas do Brasil e o Conselho Nacional do Ministério Público vai ajudar na avaliação da educação brasileira. O acordo vai permitir que estados e municípios acompanhem como as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação estão sendo cumpridas. Para isso, será criada uma plataforma pública baseada em duas ferramentas já existentes. Uma dos Tribunais de Contas, a TC Educa, e outra do Ministério da Educação, a plataforma Mais PNE. São essas entidades, essas instituições contribuindo para que esse acompanhamento seja feito da forma mais transparente possível. O Brasil tem 46 milhões de alunos na educação básica. Na educação infantil, que contempla crianças de 0 a 5 anos, são 6 milhões e 400 mil estudantes matriculados em 80 mil escolas. E para elevar a qualidade da educação de 0 a 5 anos, o Ministério da Educação lançou o programa Primeira Infância na Escola, que vem para promover a capacitação de professores e melhoria da gestão e da infraestrutura das instituições. Tudo deve ser feito em parceria com estados e municípios. É uma política que olha de que maneira o Ministério da Educação pode apoiar as redes educacionais no desenvolvimento das suas capacidades, tanto de gestão, quanto de práticas pedagógicas, de currículo e também de avaliação. Até sexta-feira, mais de 700 militares da Marinha participam de um exercício para manter a condição de pronto emprego e a capacidade expedicionária dos fuzileiros navais. É o adestramento de operações ribeirinhas. As atividades são realizadas no Lago de Furnas. O local possibilita o treinamento e a simulação dos mais variados tipos de operações ribeirinhas com diferentes técnicas de infiltração. Essa é a terceira vez que a força de fuzileiros da esquadra está presente na região. Quem nunca entrou num museu? Alguns são grandiosos, outros regionais. Todos são lugares de preservação da história, de pesquisa e até de inovação tecnológica. Para aumentar ainda mais a visitação, o Ministério do Turismo e o IBRAM estão promovendo a 20ª Semana Nacional dos Museus, que vai até sexta-feira em quase 400 cidades de todo o país. Com olhares curiosos, as amigas Evelyn e Stephanie percorrem as galerias da exposição Brasilidade Pós-modernismo, no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. A mostra reúne obras inéditas de 51 artistas de várias gerações. É maravilhoso, eu nunca tinha visto umas obras tão perfeitas. A exposição comemora o centenário da Semana de Arte Moderna, marco oficial do modernismo brasileiro, que reuniu artistas de diversas áreas no Teatro Municipal de São Paulo, lá em 1922. A mostra traz para o público pinturas, fotografias, desenhos, esculturas, instalações, novas mídias, propondo uma revisão histórica. É importantíssimo, porque se a gente não conhece o nosso passado, a gente não sabe da nossa história, a gente não sabe das nossas origens, então é uma coisa essencial para a vida de todo mundo. A exposição Brasilidade Pós-modernismo é só uma das atrações aqui do Centro Cultural Banco do Brasil e ela faz parte de uma programação especial para celebrar a 20ª Semana Nacional dos Museus, que este ano tem como tema o poder dos museus. O poder dos museus está presente em suas ações de pesquisa, preservação, conservação, educação, comunicação, ação cultural, gestão, inovação tecnológica, cumprimento das funções sociais e criação de repertório para o futuro. Neste ano, a Semana de Museus conta com a participação de 877 museus, distribuídos em 379 municípios de todo o país, somando mais de 2.500 eventos programados. No Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, os educadores convidaram os visitantes para uma atividade interativa. Eu tenho óbito de ir ao museu, principalmente em São Paulo, que tem bastante exposições e coisas sobre, mas aqui no Rio, sempre que eu venho aqui, eu tento vir ao museu do amanhã para ver as exposições temporárias, as permanentes sempre. Isso deveria ser mais divulgado para estimular a cultura aqui no Rio de Janeiro, no Brasil como um todo. E a gente fica por aqui, uma ótima quarta-feira para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri